O governador estranhamente nomeou como secretário de segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. E ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas e parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de logo de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança, isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. A culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiper qualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos. É briga entre a polícia civil e a polícia militar. O secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando. É uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime. Porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Se ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender isso. Agora, quando você proíbe a rota de trabalhar, o único que ganha é o crime. Como cidadão, eu sinto vergonha da postura de governo covarde, de secretários da segurança que não sabem absolutamente nada em relação à segurança pública. Essa classe política maldita que faz acordo com o crime e com o criminoso. A sinalização de que houve um arrefecimento no combate à facção criminosa. E eles também, não sendo incomodados na atividade principal dele, que é o tráfico, a gente pode dizer claramente que aí é um acordo tácito. Não precisa ser um acordo firmado, ostensivo. Mas se eu diminuo o combate ao crime organizado, o crime organizado se acomoda e não afronta o Estado. E ele se preocupa apenas com aquilo que lhe rende muito, que é o tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes. Então houve realmente um arrefecimento do combate ao crime. E os bandidos se aproveitam pontualmente dessas coisas? Assaltam num barro no outro, fazem arrastões? Aí toca mandar uma tropa, reforçar o policiamento e manda quem depois? Quando a coisa vai ficando num nível mais alto, manda a rota. Onde existe a ausência do Estado, se cria um poder paralelo. Os caras enxergaram isso, né? Com o secretário, vem o novo comandante-geral, que tem pouca experiência no combate à criminalidade, por trabalhar a maior parte da sua carreira no grupamento aéreo. E com ele, várias mudanças na polícia militar, em especial na rota. Com todo o respeito, a esses integrantes das nossas gloriosas polícias, começaram a escolher os piores. Ou seja, aqueles que pouco tinham a dar a segurança. Aqueles de colunas flexíveis, sim senhor, não senhor. Aqueles carreiristas, oportunistas. Então, aqueles que melhor os servissem, sim senhor, é pra fazer o quê? É pra combater o companheiro? É pra perseguir colegas? É com a gente mesmo. Então, escolheram para cargos altos na administração, os chamados maçanetas. Aqueles que com 30 anos de serviço, tem muito calo na mão. Não, mas não é de pegar em armas. Não. É de abrir e fechar portas de gabinetes. É um absurdo, é criminoso.